Muito interessante nos anos 70 é o selo Olivia, um selo só de mulheres, onde todas as participantes são mulheres. Todas as musicistas, a engenheira de som, a designer da capa, todas as pessoas. O selo Olivia fez discos importantes, como a banda Baba Yaga. A pianista-compositora Mary Watkins. Mas meu disco predileto do selo Olivia é da baterista-compositora Linda Tillery. A pianista-compositora Mary Watkins.